Música A revolução digital, gente, é mais importante que a invenção da imprensa Tem que ser um produto com preço justo Não é barato, é justo Comércio virtual, o que menos tem é algo virtual Comércio eletrônico é uma coisa no Brasil que se desenvolveu bastante À frente até de outros países E tem muita coisa local bem feita Eu acho que o fórum é um exemplo disso O que vem por preço, por preço vai embora Se vocês ganham um cliente por ser os mais baratos Ganharam um pedido, não ganharam um cliente Não dá pra gente ficar se lamentando atrás do escritório Vivendo em cima de planilhas Sem ter atitude Varejo é atitude Música Como isso rentabiliza melhor a empresa E não o canal Produto certo, pra pessoa certa E no momento certo Não tem gênio Não tem Steve Jobs Trabalhando em e-commerce Tem gente que acorda cedo Negocia a margem Entrega serviço Trabalha muito Música 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 Legenda Adriana Zanotto